Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva meu Padim, viva meu Padim, se surrou mal. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Viva meu Padim, viva meu Padim, se surrou mal. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou arranjo o guazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um momento. Viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim. Ele é meu Pai, ele é meu Santo, é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva meu Padrinho Cícero! Viva! Como a senhora se sente estar aqui em Juazeiro? Acolhida! Primeiramente, mãe das dores, meu Padrinho Cícero. E o pessoal, que é muito maravilhoso. Tá muito ótimo, graças ao nosso bom Deus, que estamos aqui em Juazeiro. Todo ano eu venho. O que é a senhora que tá interessante aqui? Muito! Tudo! Tudo mundo interessante. Vamos fazer visita, depois vamos pra um canto, vamos pra outro, fazer visita por todo canto. Com isso a senhora se sente feliz? Sim, eu me sinto muito orgulhosa e feliz. Eu, esse ano, vou rever meu Padrinho. De Juazeiro do Norte, eu trago fé, trago sorte. Felicidade assim, ninguém tira de mim. Esse é um momento com muita alegria, com muita satisfação. Estamos aqui em frente à igreja, que é a nossa senhora das de ouro. E quando a gente vem pra igreja, aqui no Juazeiro, a gente vem com fé. Com fé de quê? A fé que Jesus Cristo tá aqui com a gente. Que cada um que vem aqui é com desempenho. De levar boas coisas pra Teotônio Vilela, pra nossa cidade. E a gente tem que orar muito pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Inclusive estão aguardando eles aqui pra subir a ladeira do outro em procissão. E muita fé em Deus e estamos aqui aguardando, né? Nosso prefeito, com certeza, deve estar chegando por aí. Trabalhei ontem de manhã todinha, decorando esse andor. Foi eu que fiz a decoração, junto com o Cremildo e mais de dois senhores que estavam lá com a gente. E tá aí a obra, né? Trabalho de parceria. Parceria, união, faz a força. Tá pronto aqui pra subir a ladeira do outro. Aqui todo ano tem que ser assim, né? Descalço, né? É uma promessa. É uma promessa. Enquanto eu estiver andando com eles, andar assim. Seu Geraldo, como é pro senhor esse momento? Pra mim é um momento de felicidade, porque é uma festa muito bonita pra gente, né? Eu acho que melhor do que essa não tem. Pra mim é tudo na vida é uma viagem dessa. E o prefeito que faz uma coisa dessa é só ele mesmo. Só aquele. A pessoa que fala do prefeito já sabe. A gente tá falando de Deus, porque o prefeito é tudo. O que você acha de manter essa tradição em Teotão de Vilela? O que eu acho é que eles estão fazendo um ato muito bonito. Que não é todos que fazem, né? Não é todos que fazem. Mas eles fizeram e vêm fazendo, já faz tempo que eles vêm fazendo isso. É um bom coração, né? A gente se orgulha muito com a gente. Sessenta anos. A mulher tava dizendo ali, o prefeito que nem o de vocês. Prefeito bonense, né? Até o padre se admirou. Perguntou esse prefeito do seu lugar. Ele é o pai de vocês. Eu digo maravilhoso. Ele é pai de nós, padre. Porque todo ano ele bota na Sorra Maria. Todo ano. O que a senhora acha de mais interessante aqui em Juazeiro do Norte? São Franciscane, Senhora Santa Luzia, que eu vou lá hoje. E a presença do nosso prefeito junto de nós. Que é daqui a pouco pra subir a ladeira do outro. Pra subir a ladeira do outro, mais nós. Nós vamos tão satisfeitos. Tão felizes da vida. Parece que nós estamos no céu. Parece que nós estamos lá no céu, cheio de estrela. Porque o prefeito acompanhar mais nós é muita coisa. Nós temos que bater forte no peito. É peio. Foi Deus que mandou aquele homem pra cidade de Teotônico. Fiel acompanhar a procissão. Rezar mais nós. Os dois primos deram certo. Peio e Joãozinho. Onde tem pé, tem Joãozinho. Nossa Senhora, Virgem das Dores, nos proteja com o seu véu. Padroeira e mãe protetora, faz de Juazeiro um pedacinho do céu. O seu dia é 15 de setembro, mas o ano inteiro está no meu coração. Fecho os olhos. Fecho os olhos, peço a sua benção. Me sinto no céu, beijando a sua mão. Nossa Senhora, Virgem das Dores, Juazeiro é o seu altar. Lá no céu. Lá no céu, a Senhora está vendo seus filhos na terra lhe homenagear. Vamos dar viva a Nossa Senhora. Viva! Vamos dar viva a padecer sua mão. Viva! 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 Cumprimente quem está do seu lado. Ela é nossa mãe, somos todos irmãos. Nossa Senhora, Virgem das Dores, nos proteja com o seu véu. Padroeira e mãe protetora, faz de Juazeiro um pedacinho do céu. Viva! 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 Faz de Juazeiro um pedacinho do céu Fecha os olhos, peça a sua benção Me sinto no céu, beijando a sua mão Vamos dar viva a Nossa Senhora Vamos dar viva a padecer sua mão Cumprimente quem está do seu lado Ela é nossa mãe, somos todos irmãos Faz de Juazeiro um pedacinho do céu De janeiro a janeiro vão os romeiros do nordeste inteiro Cantando o valeime, meu padre inciso Rezando o rosário até Juazeiro É a fé, a nossa riqueza Fé traz a paz, saúde e alegria Quem anda com fé, chega onde quer Pegado na mão de Deus nosso guia É rua, Maria É rua, Maria Visitam o horto, socorro e a matriz O São Francisco rodam buzinando Batem retrato na praça, felizes Visitam a igreja dos salesianos É rua, Maria Arrumam as malas, botam os chapéus Sai acenando o tempo inteiro Adeus mãe das dores e meu padre inciso Eu vou, mas eu volto pro meu Juazeiro Era só alguns meses do ano Que é rua, Maria Tinha em Juazeiro Mas foi crescendo a fé no padre inciso E hoje é de janeiro a janeiro É rua, Maria É rua, Maria É rua, Maria É a fé, a nossa riqueza Fé traz a paz, saúde e alegria Quem anda com fé, chega onde quer Pegado na mão de Deus nosso guia É rua, Maria É rua, Maria Visitam o horto, socorro e a matriz O São Francisco rodam buzinando Batem retrato na praça, felizes Visitam a igreja dos salesianos Como a senhora vê isso aí? Bonito Lindo Parabéns Chega a dar uma emoção no coração De tanta maravilha de Deus Porque acompanhar uma profissão linda dessa E vir a visitar meu padrinho inciso É muita coisa Os órgãos de Deus estão de parabéns Meu irmão, ele não é dez como é mil Isso é um filho de Deus maravilhoso Eu vou, mas eu volto pro meu juazeiro Adeus, Maria Adeus, Maria É rua, Maria É rua, Maria Adeus, Maria Adeus, Maria É rua, Maria É rua, Maria Viva! 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 Viva o meu badinho, viva o meu badinho, se soma Viva o meu badinho, viva também Frei Damião